Bom galera, se faz necessário aqui, antes da gente começar o vídeo, eu gravei esse vídeo antes da coletiva do Cuca e nesse momento a negociação com o Diego Souza é tratada como impossível, tá? Por que que durante o vídeo você vai entender a pedida do Cuca, o porquê que o Cuca enxerga no Diego Souza um jogador capaz de fazer aquilo que ele quer que seja feito, mas nesse momento é tratado como impossível. Porém, vocês lembram aí a última vez que foi dada uma negociação como impossível, o desfecho dela acabou sendo muito possível, que foi a do Borja. Então vamos aguardar, mas o esporte faz jogo duro porque quer arrancar do Palmeiras dinheiro, enxerga no Palmeiras uma mina de dinheiro, beleza galera? Nesse momento a negociação é tratada como impossível, mas enquanto eu gravei o vídeo ainda não tínhamos essa atualização porque o Cuca não tinha entrado em coletiva, beleza? Segue o vídeo aí. Não, não espero. Eu acho que é uma negociação que dificultou-se muito e não teve desfecho o que a gente esperava, o Cícero já está de volta, nós vamos trabalhar com a cabeça focada no que a gente tem aqui. O Fernando não vai começar a Liga do Cartola, vai começar a Liga do Cartola, inclusive nós já começamos a adicionar a galera. Se você já fez lá o pagamento dos 20 reais, fica de olho lá, porque a gente já adicionou quase que todo mundo, aceita o convite para não perder a primeira rodada. Para você que ainda está em interesse em entrar na Liga do Cartola, está aqui na descrição do vídeo todas as explicações para você entrar nessa Liga. Lembrando que essa Liga vai ser 10 rodadas e vai ter premiação em toda a rodada. Veja boné, blusa do Palmeiras, quadro, enfim, toda a rodada vai ter uma premiação. Beleza, galera? Informações aqui na descrição, o WhatsApp também na descrição. E agora falando a respeito de um quadrado. Você já percebeu aí que o Palmeiras está tentando contratar jogadores que joga em mais de uma posição? E essa pedida do Cuca para Diego Souza, que é um jogador que atua em mais de uma posição, é coincidência? Não sei. Não é coincidência, eu conversando com alguns amigos meus aí, que alguns gostam do Diego Souza, outros nem tanto. Mas o que vale, eu acho que é respeitar a opinião do próximo. Eu gosto do Diego Souza, eu acho uma boa ideia para esse elenco do Palmeiras. E por que o Cuca está querendo o Diego Souza, especificamente? Nem vamos levar em consideração aqui que o Diego Souza é atualmente jogador de seleção brasileira. Esse já é um grande motivo para que o Palmeiras se interesse pelo atleta. Mas não é esse o único motivo para que o Palmeiras tenha interesse no Diego Souza. O Cuca quer fazer do Palmeiras, aquele Palmeiras que jogou o segundo tempo com o Cruzeiro. Que os jogadores de frente, que exista quase que um quadrado, como já existiu em seleção brasileira em outras épocas. Que jogadores da frente não guardem posição. Que o Dudu possa vir para o meio. Que o Borja saia da área, e se for o Diego Souza, saia da área. Que o Guerra possa entrar como um falso 9. O Diego Souza faz, às vezes, a função no falso 9. Que o Roger Guedes possa inverter ponta. E que essa seja a dinâmica do ataque do Palmeiras. Por isso que o Borja, que é um jogador que não se encaixa nessa característica, vai ser importante em determinadas partidas para o Palmeiras. Ele pode até ser peça fundamental, como foi contra o Cruzeiro. Mas a busca do Diego Souza é fazer com que o Palmeiras, do meio para frente, se torne uma equipe moderna. Vamos colocar assim, como moderna. O futebol moderno tem muito disso. Jogadores da frente não guardam posição. O Cristiano Ronaldo tem hora que está no ataque, hora ele abre pela ponta, hora ele joga pelo meio. Assim como os meias de ligação, o Modric joga. Vamos colocar o Real Madrid aqui como um exemplo. Mas poderíamos colocar aí outras equipes também. O próprio Manchester United, quando tinha ali o Ibra mais centralizado. Mas, às vezes, ele saia um pouco para a chegada dos meio campistas. Martial, às vezes, fazia uma função de falso 9. Chegava também para finalizar. Tá bom, blá, 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 blá. Então, é isso que o Palmeiras está buscando. É isso que o Cuca está buscando para o Palmeiras. Que, na frente, os jogadores não guardem posição. Eu acho que isso é muito inteligente por parte do Cuca. E eu acho que o Diego Souza é capaz de fazer essa função. Ora como meio campo, ora como falso 9. E, às vezes, até abrindo pelas pontas. E, assim, fazendo com que abra mais espaço para os nossos meias de ligação. Que, quando voltar, tem Moisés, tem Felipe Melo, tem o próprio Bruno Henrique. Que são jogadores que conseguem aí fazer várias funções dentro de campo. Ora meio campo, ora meia de ligação, ora volante. Então, o próprio Tietchan é um jogador que pode jogar um pouco mais recuado. Um pouco mais à frente. Até mesmo como lateral. Então, é essa a pedida do Cuca. Por isso que o Palmeiras busca no Diego Souza. Esse jogador alternativo. Para que o Palmeiras, do meio para frente, tenha uma equipe mais dinâmica. E não tanto estática. Como tem algumas equipes no Brasil dinâmica. E outras mais estática. Enfim, esse é o pensamento do Cuca. E a respeito da negociação. Cícero Souza já foi para tentar a negociação. Para tentar acelerar esse processo. O fato do Palmeiras não precisar mais inscrever até segunda-feira. Pode dificultar um pouquinho mais ainda. Porque o esporte vê o Palmeiras como uma mina de ouro. E está tentando tirar o máximo do Clube Paulista. Está tentando tirar o máximo do Palmeiras. E, por que não, da Crefisa também. É uma tática inteligente. Eu acho até que essa chegada do zagueiro Adrievson já tem alguma coisa a ver com a negociação. Por mais que vão negar, vão falar que não tem nada a ver. Eu acho que já tem alguma coisa a ver com a negociação do Diego Souza. Não sei o que você pensa a respeito. Comente aqui embaixo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda o Diego Souza não é do Palmeiras. No Facebook está lotado de gente anunciando a contratação. Mas ainda não é jogador do Palmeiras. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curta o vídeo. Se não gostou, deslike. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!